Fortalecimento, um caso de luxação da patela, utilizando a eletroestimulação no vasto medial, nos adutores e nos quadríceps, na posição rotostática, então na posição associada com o movimento de adução com a bola. E aí nós vamos fazer o seguinte, quando ela faz o movimento de extensão, é que o aparelho está contraindo, entendeu? Então, aí o paciente, ele faz a flexão quando o aparelho fica em repouso, então quando o aparelho começa a contrair, ela faz o movimento de extensão associada ao movimento de adução da perna. Então a gente tem que procurar isso, alinhar bem, e quando o aparelho está contraindo, ela faz o movimento de adução. No movimento de repouso, ela faz a flexão com a adução, isso comprimindo a bola. Esse é um trabalho que também colabora muito nas pessoas que fizeram luxação da patela lateral.